Muito bem, e hoje aqui no Alagoas na Hora nós estamos recebendo o superintendente da Polícia Federal do Estado de Alagoas, Dr. José Pinto de Luna, e nós antes de mais nada gostaríamos de agradecer o seu presente, muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de saber, a Polícia Federal iniciou esse ano de 2008 já com uma série de atividades previstas, principalmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Dá para se estabelecer uma agenda de trabalho? A Polícia Federal pode funcionar dessa forma? Como é que é isso? Tudo bem? Bom dia. Nós trabalhamos em cima de planos e metas. Nós já temos várias operações andando a nível do Brasil, que começou já há um ano, dois anos, e em Alagoas também não é diferente. Então, a operação Taturana, que foi essa que nós desencadeamos aqui, tão logo que chegamos, ela já vinha ocorrendo. Então, nós temos outras operações também, que vão ser desencadeadas a nível de tráfico entorpecente, tráfico de armas, né? Então, isso é um trabalho sintomático que a Polícia Federal vem fazendo. Agora, existe a parte de compartimentação também. Então, vejamos assim, um colega lá em Goiás, um colega lá no Rio Grande do Sul, talvez ele esteja fazendo uma operação que vai ter reflexo aqui, né? Porque o crime está globalizado. Então, a gente trabalha com a nossa pauta e trabalhamos também com a eventualidade de pauta de outros colegas de outros estados. Dando uma assistência, trocando informações... Sim, muitas vezes desencadeando aqui uma operação. Por exemplo, a operação, se não me engano, a operação Topeira. Um colega de Brasília detectou que estava sendo feito um túnel lá no Rio Grande do Sul e um túnel aqui também, né? E o nosso pessoal nem sabia dessa situação. Foi feita uma troca de informações e foi desencadeada a operação. Então, pode acontecer isso. Um colega está investigando alguma falta de INSS lá no Rio Grande do Sul que tem aqui uma repercussão aqui em Alagoas. Agora, superintendente, nós tivemos, eu não diria uma interrupção, mas naturalmente as questões que envolvem a operação Tatorana diminuíram o ritmo em função de férias de alguns peritos, alguns delegados, também de participação em outras operações. Isso aos poucos começa a ser retomado. Quando é que a gente vai ter novamente, funcionando a pleno vapor, as investigações da operação Tatorana? Já está ocorrendo, né? Ela sofreu uma diminuição até pela análise do material. Então, a análise do material nunca foi parada, né? Agora, nós estamos com dois delegados fazendo reciclagem na Diretoria de Inteligência Policial. Os delegados já voltaram de férias, né? Porque é constitucional, eles têm que tirar essas férias. Mas a análise desse material da operação Tatorana, ela não parou. Agora, ela está na fase aí, praticamente, de acabar. A gente fala que a Tatorana está virando uma borboleta já, né? Porque logo esse inquérito vai ser relatado. E o que sobrou dele, as ramificações, vão dar origem a novos inquéritos que podem virar uma grande operação também. Inclusive porque tem gravações telefônicas onde aparecem alguns casos também que merecem uma investigação mais profunda. Sim, mas não é só a gravação telefônica. A gente lida também com documentos, documentos que foram quebrados sigilos bancários e sigilos telefônicos e sigilos fiscais, que você fazendo análise de uma declaração de imposto de renda, ali dá que fulano de tal doou ou emprestou ou a pessoa comprou uma casa por um valor tanto que aquela casa, você vê que é uma casa suntuosa e está declarada ali por 30, 40 mil reais. Então, é o interesse da Fazenda Pública Federal de que essa pessoa venha pagar esses impostos que realmente quanto ali a essa casa. Geralmente está 30 mil, a casa vale um milhão e meio. Entendeu? Então, isso desdobra para uma outra operação também. Claro que não, não faz parte do seu métier. Mas como o senhor vê essa questão, por exemplo, da discussão sobre o levantamento de uma auditoria na Folha da Assembleia Legislativa, que deu origem em toda essa questão taturando? Muita gente acha que deve ser feita pelo Tribunal de Contas da União, outros acham que pode ser feita uma auditoria mais doméstica aqui em Alagoas. Qual é a sua avaliação, superintendente? No ponto técnico, até onde a gente conhece como operador de direito, o Tribunal de Contas do Estado é o órgão responsável por essa situação. Então, eu entendo que ele que deva promover uma auditoria nas contas públicas, seja de qualquer instância. Mas mesmo com a Justiça Federal ter dado início a essas investigações? A investigação ocorreu por conta do prejuízo ao erário público federal, que seria pelo imposto de renda. A pessoa estava pedindo essa restituição. Agora, qualquer do povo pode provocar as restrições devidamente efetuadas aqui no Estado, vamos dizer, Tribunal de Contas. Então, é constituído. Ele tem o dever constitucional dele. Então, o povo tem que saber quantas pessoas realmente trabalham e quanto que essas pessoas recebem. E isso não é só de Alagoas, não. Teve a Operação Gafanhoto, que também foi assim lá em Roraima. Então, todos os poderes aí que estão trabalhando aí com listas paralelas de funcionários que realmente não trabalham, tem que ser auditados. E eu entendo que é o Tribunal de Contas do Estado. Eu sou auditado por três organizações. Pelo CGU, pelo TCU e também pelo AGU. Porque tudo, o AGU dá uma assessoria para a gente. Então, todo dia aí, em matéria de contrato, a AGU está em cima, o TCU está em cima e tem que ser assim. Porque a Polícia Federal tem que ter uma transparência. Não só os órgãos públicos federais, eu acho que, me perdoem aí, a nível estadual, mas o órgão público federal está tendo um controle mais efetivo. Eu acho que precisa isso no nível do Estado. Deveria ser seguido pelo Estado, sem dúvida alguma. Agora, muita gente fala que essas operações da Polícia Federal têm desvirtuado um pouco o foco de algumas atividades, por exemplo, como o combate ao tráfico internacional de drogas. Não sei se é o caso aqui em Alagoas, porque, afinal, Alagoas pouco ou quase nada produz em termos de entorpecentes, mas faz parte de uma rota, digamos assim, do tráfico de drogas. A Polícia Federal se descuidou um pouco do tráfico de drogas ou está atenta, acompanhando tudo o que está acontecendo? A Polícia Federal, em um momento algum, se descuidou de qualquer ação constitucional dela. Nós fazemos parte de um corpo maior, que é feito para o Brasil, nós temos as nossas diretorias, e nós trocamos informações dioturnamente. Eu falo dioturnamente porque, às vezes, três horas da manhã, o colega liga e fala, olha, vai passar um carro aí, eu preciso que você fotografe, que você veja quem é, esse tipo de coisa. Eu não vou perguntar para ele por que disso. Ele acionou, mas o pessoal vai lá e faz... Ele vai dizer, são três horas da manhã, estou descansando. Posteriormente, ele fica sabendo que esse carro estava recheado de cocaína e caiu lá em Manaus, em uma exposição. Caiu em Fortaleza, caiu. Então, nós fazemos a nossa parte. Então, de maneira alguma, a Polícia Federal, aqui em Alagoas, ela tem desvirtuado. O aeroporto, o nosso aeroporto aqui, Zumbi do Palmares, a gente... Quem for ao aeroporto já vê que a coisa começou a dar uma transparência um pouco melhor. Está vendo a presença mais efetiva da Polícia Federal lá, né? Então, em conjunto com a Infraéria e com a Receita Federal, nós estamos desenvolvendo aí um trabalho, assim, mais efetivo no controle de entrada e saída, tanto de pessoas como de mercadoria. Agora, superintendente, se fala muito, por exemplo, e tem uma expectativa muito grande, que surja uma operação para que se apure os crimes de mando aqui no Estado. Porque a pistolagem, infelizmente, parece que faz parte da própria cultura do Nordestino, especialmente do Alagoano. Claro que não dá para se prever, vamos fazer uma operação, mas não existe indício suficiente para que a Polícia Federal possa atuar? A gente já está prestando apoio aí em alguns trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil e desenvolvidos também pelo Ministério Público Estadual, né? A gente está direto aí com o GECOC, nós fizemos uma reunião aí com a promotora Falcão, né? Malúcio Falcão. Malúcio Falcão. A gente tem falado aí, inclusive, em final de semana, né? A gente está aí, como se... A Polícia Federal está vigiando certas situações, né? E quando a gente vê que dá para fazer uma atuação mais efetiva, nós estamos fazendo alguns acompanhamentos aí e medindo aí a febre, vamos dizer assim, a quanto anda, né? Então, o termômetro, ele sobe demais e a gente, como eu já disse em outra situação aí, a gente tem que dar um remedinho aí, né? E o que nós sentimos também é o fato da greve da Polícia Civil, né? Aqui é uma Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é uma Polícia séria e necessária. Porque o que acontece? Não adianta você fazer a prevenção, você tem que fazer a repressão. E quem faz a repressão é a Polícia Judiciária. E aqui a Polícia Judiciária está em greve. Ontem à noite, o doutor Carlos Reis, delegado-geral, solicitou o apoio da Polícia Federal e nós, de pronto, demos um caso de uma pessoa que foi decapitada em São Luís do Quitundi, né? Nossa, a perícia foi lá e foi apelir perícia a nossos policiais porque o perito que estava em greve aqui da Polícia Civil se recusou aí. Então, nós entendemos, poxa, é uma causa social. A gente tem que ir e é um dever do Estado promover isso e a Polícia Federal, enquanto órgão de segurança pública, ele tem que ir lá e estar ativo, né? E nós prestamos aí o auxílio nessa perícia. Então, tudo que envolver aí o aspecto de segurança pública, a gente pode trabalhar em conjunto, sim. Só para a gente terminar, já está com o tempo quase estourando, doutor Lula, eu gostaria de saber, o senhor disse em uma declaração recente que tem gente aqui em Alagoas que se acha acima da lei, que se consideram intocáveis. Esse recado foi direcionado? Não, ele não foi direcionado. Então, ele não é só em Alagoas, não. Tem muitos lugares aí que as pessoas se sentem, até pelo tanto de poder que é conferido a ela e até um poder legalmente constituído, né? Ou por eleição ou por nomeação em cargo, mas chega uma hora que ele começa a extrapolar, ele pensa que ele é Deus, né? Nós tivemos o caso do José Carlos Grátis lá em Espírito Santo, que ele bateu no peito, tem essa imagem do Brasil inteiro, ele falou assim, eu sou invencível. Isso é uma afronta ao poder público constituído, né? Então, não foi nada direcionado, eu entendo que não é só em Alagoas, o Brasil inteiro vive isso. E como nós estamos trabalhando aqui, a gente tem que ver quem é que está nessa situação aí, para que a gente... É, diga, não, espera aí. É, vamos devagar aqui todo mundo, inclusive a Polícia Federal. Tá certo. Doutor Lula, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. A seguir vocês ficam com Oscar de Melo e o Plantão Alagoas. Eu volto amanhã, a partir das 11 da manhã. Bom dia, até lá. É, bem rico.